Olá, meus amores! Seja muito, muito, muito bem-vindo a este canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos. Me sigam lá no Instagram e comenta muito, muito, muito aqui neste vídeo, deixando sua opinião e a sua experiência de vida. Mas vamos deixar em enrolação e bora para o vídeo. E como vocês já viram aí no título deste vídeo, eu completei 5 meses de pós-Big Shop, o que eu só tenho que louvar e enganar o Senhor e agradecer pela vida de vocês que têm se inscrito, que têm visto os meus vídeos aqui no canal. Quero pedir desculpa que era para eu ter postado este vídeo ontem, que era dia 16, que eu completo 5 meses de pós-Big Shop, mas não deu, então vou postar hoje dia 17. E no caso, falando para vocês aí, era para mim estar com o cabelo solto para vocês verem o tamanho, mas vou deixar essa foto aqui. Como eu sempre falei para vocês que eu ia mostrar essa foto, mostrando a frente do meu cabelo, a evolução. Então já está deste tamanho aí. E é isso aí, bora mostrar as fotos desde quando eu estava na transição capilar. Uma coisa que eu quero mostrar antes para vocês, notem isso daqui. Percebam que essa parte aqui do meu cabelo, ela está tomando forma. Já essa parte aqui, ela fica somente frisada. Então isso é o escabe aí que eu sempre falo para vocês. Bom, meus amores, essa foto aqui no canto de antes de eu fazer o Big Shop, quando eu estava em transição ainda. Essa foto aqui é do dia que eu fiz o meu Big Shop. Já essa daqui, aqui, um mês de pós Big Shop, dois meses de pós Big Shop, três meses. Aqui, quatro meses de pós Big Shop. E eu hoje, cinco meses de pós Big Shop. Vou deixar essa foto aqui. Mas foi antes de eu completar. Mas faltava aí o quê? Três dias de eu fazer cinco meses. Não dei para o barulho, porque como eu já falei, eu moro aqui de frente a uma avenida, então é muito barulho mesmo de carro. E é isso aí. Meu cabelo está crescendo, eu sinto isso. Como eu falei no vídeo anterior aqui, se você ainda não assistiu, inclusive, vai lá assistir esse vídeo. O meu cabelo atrás, como ele está ganhando tamanho, o cacho está ficando bem mais aberto. E eu acho bom. Eu não estou, como eu falei para vocês, estou aproveitando cada momento do meu cabelo. Bom, meus amores, é isso aí. Por hoje é esse vídeo mesmo. Rapidinho, só para não deixar o café em branco. Cinco meses de pós Big Shop. Se você gostou, deixa o seu like. Não repara o barulho que o meu esposo está conversando ali, né? Ele não sabe que eu estou gravando. Mas é isso aí. Fique com Deus. Um beijo, proteja-se, proteja quem você ama. Que eu sigo, continue a mencionar a vida de todos vocês. Acredito que ao longo do final dessa semana vai ter mais vídeos aqui no canal. Estou um pouquinho, assim, desanimada aqui no canal, mas aos poucos aí retomando aquele ânimo, aquela força de estar gravando para vocês, tá bom? Tchau, um beijo, fique com Deus.